Quebrada, clique em gostei aqui, se inscreve no canal, ouve essa que essa aí é foda, Murilo Azevedo, terror de São Paulo Tá gravando? Moleque tá pica, porra Teta Mais um lançamento do Murilo Azevedo Agora vai, essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí No grave do funk a menina desce só Tá mostrando tudo pros menino que não pode Solteira no baile, mas amante do malote DJ TT é dog, agora joga no bigode Que belo decote, que belo decote Vai balança a poupa pros menino que tá forte Que belo decote, que belo decote Joga esse bumbu, passa o palete, zora norte Que belo decote, que belo decote Vai balança a poupa pros menino que tá forte Que belo decote, que belo decote Joga esse bumbu, passa o palete, zora norte Joga o 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 joga Tá mostrando tudo pros menino que não pode Solteira num baile, mas amante do malote DJ T.T. é dog, agora joga no bigode Que belo decote, que belo decote Vai balança a poupa pros menino que tá forte Que belo decote, que belo decote Joga esse bumbum, passa o palete, zona norte Que belo decote, que belo decote Vai balança a poupa pros menino que tá forte Que belo decote, que belo decote Joga esse bumbum, passa o palete, zona norte DJ T.T. é dog, agora joga no Tieta 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 Tieta